É a natureza de Deus, 2 de fevereiro, 24 de fevereiro de 2022, isso é a natureza de Deus, deixa eu ver, aqui ó, rola da planta da mãe né, pra nascer no pé de meu Deus, isso é qual o nome desse negócio, é orquídea, acho que é orquídea de jaca, lá no pé de jaca, ó, é tripadeira, aí vai, segura aí, Marlene, Marlene e Nelma e Maurício, estamos passeando aqui no bonito, no bar, na roça aqui em Viana, e agora nós estamos aqui no baixo pé de jaca, tiramos um pé de flores aqui, a coisa é muito bonita né, então agora ó, tem uns cavalos, olha que coisa linda, olha que paisagem linda, né, e eu vou mostrar, o pé de jaca, tá, olha a grossura, olha o pé de jaca, olha esse pé de jaca, dá um zoom aqui pra vocês verem, ó, dá um zoom pra vocês verem, a grossura do pé de jaca, olha lá o tamanho dele, ó, vocês tem uma noção, tá, pra ter uma noçãozinha, pra ter uma noçãozinha, ó, é monstruoso, ó, dá um zoom aqui, ó, é monstruoso o pé, então fica aí pra vocês, né, bonito esse lugar, e o nome do lugar, o nome do lugar é bonito também, o nome do lugar é bonito, e o lugar é bonito mesmo, tá, o nome já fala tudo, é aqui em Viana, é em Viana aqui, o nome do lugar já é, já fala bonito, ó, olha uma outra, olha o que que dá, um tipo de planta que dá no pé de árvore, ó, fora aquelas florzinhas que eu mostrei, olha, fora essas florzinhas aqui, que dá, ó, aí, ó, meu Jesus, tirado no pé da árvore, é muita coisa, ó, é muita coisa, ó, ó, vai lá mais uma jaca, ó, é jaca molha ou duas? ó, tem trecho de jaca, tem jaca cura, jaca molha, jaca de jaca manteiga, tem jaca manteiga, olha que lindo, bonito esse lugar, tá, e o nome é bonito, fica na paz aí, povão, tá, fica na paz aí, conhecendo aí essa terra maravilhosa aqui de Viana, e aí